Desejo para todos vocês, meus amigos, um feliz ano novo. Tenha um 2017 repleto de alegria, paz e felicidade na presença do Deus Eterno Todo-Poderoso e do seu Filho Amado, Jesus Cristo. Amém. Olá, eu desejo vocês um novo ano, no nome do Senhor e do Senhor Jesus Cristo. E um ano, um plano de paz, saúde e saúde para vocês e sua família, no nome do Senhor do Senhor. E um nome do Senhor, Jesus Cristo, ok? Happy New Year, and God bless you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, now and forever. Olá, muitas graças, muitas graças, meus amigos, em este momento, me gostaria tão somente de desejar para vocês um feliz ano novo. Por favor, em nome do Senhor e Salvador, Salvador Jesus Cristo, que seja um ano, na presença de Deus, um ano de vidas cambiadas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Em nome do Senhor, em nome do Senhor, que pode todas as coisas, em nome do Senhor que tem o poder e a autoridade para darnos toda a sorte de bendições, seja espirituales ou materiales, seja espirituales ou materiales, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu desejo um ano de 2017, lleno de graças e amor e felicidade e muitas outras graças, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom ano a todos vocês, todas as minhas amigas, irmãs e irmãs, irmãs e irmãs, irmãs e irmãs, de graça, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.